Talvez o trailer do filme do Batman tenha trazido um elemento que você não percebeu, mas que pode ser muito importante para a trama. É hora da gente conhecer a Entidade Batman. Seja bem-vindos a Caverna Monsergo, meu nome é a Fábio e hoje então nós vamos falar mais um pouquinho sobre The Batman e sobre o trailer que nos foi apresentado na DC Fandome. Porque tem muita coisa que a gente pode falar sobre esse trailer, mas especificamente alguns elementos ali que talvez tenham passado desapercebidos, mas que podem ser importantíssimos para a trama quando nós formos assistirmos o filme. E para isso nós vamos ter que recorrer ao maior quadrinho do Batman na minha opinião, que é... Batman Nego. Isso porque o Matt Reeves disse que Batman Nego foi uma das bases para ele fazer o roteiro então do filme novo do Batman. E este quadrinho aqui traz um elemento importantíssimo, que é a Entidade Batman, que é um dos, digamos assim, protagonistas, ou talvez coadjuvantes, ou talvez antagonistas que a trama de Batman Nego nos traz. E o trailer talvez tenha trazido um pouquinho dessa entidade pessoal. Antes de eu continuar sempre lembrando para você deixar o seu like para ajudar esse vídeo e o canal também a subir nesse YouTube de meu Deus. E aproveita e já se inscreve aqui porque todo dia tem mais de um vídeo no canal para você sempre estar atualizado sobre o Batman. Bom, primeiro é o seguinte meus amigos, em relação ao Batman Nego, para quem ainda não leu esse quadrinho e que vale a pena muito ler na boa, a ideia do quadrinho é trazer o Bruce Wayne conversando com a Entidade Batman, que basicamente seria o Batman, onde os dois discutem as regras morais do amor cego, se o Batman deve matar ou não, e se o Batman deve existir, qual é o seu propósito dentro de Gotham City. E o quadrinho basicamente se chama Ego, porque nós temos o Bruce Wayne sendo o Super Ego, e o Batman, ou a Entidade Batman sendo o Id. Super Ego, Ego e Id vem da Psicanálise, lá de Simon Freud. E resumidamente, o Id seria nossos instintos primitivos, a nossa maneira de agir por pulsões e impulsões, e o Super Ego seriam nossas regras morais, agir de acordo com regras estritas e morais. E o Ego seria o equilíbrio entre essas duas coisas, entre o instinto e os códigos morais. Então a junção do Bruce Wayne com o Batman gera o Ego, gera essa pessoa que segue os instintos, mas ao mesmo tempo segue as regras morais. Eu estou fazendo um brevisíssimo resumo, eu também não sou da área de psicologia ou psiquiatria, então por favor, eu fiz só um apanhado assim muito geral, eu não sou um estudioso nessa área, tá? Me desculpe se eu errei em algum detalhe ou coisa do tipo. Então por isso que esse quadrinho acaba discutindo essas regras morais, né? Esse lance do Batman matar ou não matar, por que ele tem que ser menos ou mais, Ego Lento, e assim por diante. É um quadrinho que é muito interessante nesse aspecto, por isso que eu gosto bastante. E durante o treino nós temos várias vozes que aparecem off, né? Algumas pessoas estão discutindo quais vozes são essas. Nós vimos o Charada aparecendo falando. Nós temos a voz do Alfred também. E aí nós temos o finalzinho do trailer. E é isso que acaba gerando um pouco de dúvida de o que aconteceu nessa cena. O que está acontecendo e quem está falando. Por isso que nós podemos dizer que a entidade Batman que aparece em Ego, que é o Id, pode ser essa pessoa que conversa com o Batman no final do trailer. Diz que ele fala que o Robert Pattinson, o Bruce Wayne, faz parte daquilo tudo que está acontecendo. Que a princípio parece ser coisas ruins que estão acontecendo. E até o próprio Batman Ego entra nessa questão também do fato do ato do Batman não matar, ou do Bruce Wayne, não matar que seja, acaba gerando então os vilões e as matanças que os vilões fazem em Gotham City. Talvez isso seja uma das coisas ruins que acontecem durante o filme, que a entidade pode falar. É claro que nós estamos supondo as coisas que, eu particularmente, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no filme. Só que quando o Matt Ruiz fala que Batman é uma das maiores influências para esse filme e as palavras dele na DC Fandome, acabam gerando então essa dúvida e uma possibilidade então dessa entidade Batman realmente aparecer no filme. Também porque o Matt Ruiz no passado também falou que ele gostaria de explorar a dualidade na existência do Homem-Morcego. Ele até chegou a citar em algumas das entrevistas que ele deu o livro O Médico e o Monstro, onde nós temos lá aquela divisão entre o ser humano e o monstro, o Jekyll and Hyde. Então é uma proposta que pode ser bem interessante e que casa muito bem com essa figura de Batman. E eu não acho que seja absurdo a gente ver também o Homem-Morcego, o Batman, discutindo com ele mesmo e trazendo discussões morais durante o filme. Porque também o trailer traz um aspecto importante que é a violência do Homem-Morcego, que muitas pessoas estão discutindo isso. Só que tem detalhes importantes ali que pode colocar que o filme vai discutir essa violência do Batman. Pois nós temos duas palavras importantes rolando durante o trailer, que é a vingança, quando obviamente ele fala eu sou a vingança. Só que ao mesmo tempo quando nós ouvimos uma voz em off falando que é do Poldano, o Charada, nós vemos a palavra justiça aparecer no meio. Nós estamos aqui numa discussão moral entre justiça e vingança, pelo menos durante o trailer aqui, o teaser trailer. E se você pegar o quadrinho você vai ver que essa é a discussão também da vingança contra a justiça, do Batman matar ou o Batman não matar e seguir as suas regras morais, não se tornar aquilo que ele combate. Então é muito interessante quando você percebe isso no trailer e você vê que a discussão está muito entrelaçada com o quadrinho especificamente. Que as coisas que são faladas pelo diretor, inclusive pelo próprio Robert Pattinson, que falou que vai ter um Batman mais meio violento, que não é necessariamente super-herói e coisa do tipo, talvez vá trabalhar nesse sentido. E talvez a entidade Batman apareça realmente no filme para criar essa discussão moral do Homem-Morcego. É claro que não precisa aparecer uma entidade tal qual o Batman em Ego, mas ao mesmo tempo isso tudo que acontece durante o quadrinho pode rolar no filme na cabeça do Batman, tal qual a gente vê no finalzinho do teaser trailer, onde ele fica encarando o nada, ao mesmo tempo escutando alguém falando. É claro que é um trailer e a narração em off pode ter vindo de outra cena, a gente sabe disso, tem essa possibilidade. Mas eu não acharia ruim se realmente a gente visse isso, se a gente visse uma entidade realmente o Batman tal qual o quadrinho do Ego. Isso é um ponto importante também para a galera que está achando que esse Batman é violento. Em todos os sentidos, para o bem ou para o mal. Porque eu acredito que esse filme, e isso é um tanto quanto óbvio talvez, ele vai discutir essa questão moral do Homem-Morcego, a violência do Batman. Já vi pessoas adorando que o Batman falou sua vingança, ao mesmo tempo já vi pessoas muito putas com o fato, pô, de novo a gente vai ver um Batman violento, que acha que a única maneira de resolver a parada toda é na porrada. E bem, essa talvez seja a grande discussão do filme. Talvez não, será a grande discussão do filme. Porque você não cita Ego, você não fala que Ego é a sua fonte de inspiração para fazer um filme, para você ignorar os pontos que estão descritos ali. E o Matt Reeves, dentro do que ele falou desse fandom, ele foi, de novo, cirúrgico. Eu vou repetir isso pela terceira vez nos meus vídeos. Ele falou exatamente aquilo que corrobora o quadrinho que ele citou dentro do evento. Então, meus amigos, para a galera que está chateada com o fato do Batman espancar um humilhante ali durante o filme, ou trailer pelo menos, ao mesmo tempo para a galera que está vibrando com esse lance, calma torcedores, porque o negócio ali é para gerar uma grande discussão da existência do Batman e do propósito dele. Por isso que é importante ler esse quadrinho Batman Ego, para ver todas as discussões que são relacionadas à figura do Batman, e que o Darwin Cook, escritor e desenhista do quadrinho, elaborou de uma maneira magnífica. Não é à toa que eu falo que esse, para mim, é o melhor quadrinho do Batman, porque ele realmente é o sério na discussão do personagem. Inclusive, é uma história que ela madura no sentido de falar até de questões de suicídio e assim por diante, porque o Batman, como pessoa, em determinado momento ali do quadrinho, ele discute a existência de si próprio. Ao mesmo tempo que discute não só essa questão de matar, mas também do Batman ser um super-herói, representar esperança dentro de Gotham City. Então, muito importante essa ideia toda que envolve o filme. Eu acredito, na minha opinião, que a gente pode ver sim a entidade de Batman talvez aparecer, não necessariamente tal qual a gente viu no quadrinho, mas algo que seja inspirado naquilo. O que, para mim, seria muito interessante. Eu quero ver nesse filme realmente toda essa discussão da violência do Batman. Não no sentido de problematização, coisa do tipo, porque não é um intuito problematizar e assim por diante. Mas eu gosto de ver essas discussões do Batman em relação à sua existência, ou por que ele deve fazer isso. E eu gosto quando ele coloca que ele tem códigos morais, que ele precisa estar de acordo com esses códigos. Então, é uma discussão muito interessante para você inserir em um filme. Até porque a maioria dos filmes do Batman, eles nunca trabalharam muito bem essa regra moral do Homem-Morcego. Tanto é que sempre tem aquela discussão que, pô, nos filmes do Batman ele vem matando desde lá de 1989. Então, esse filme pode trabalhar uma coisa que é um tanto quanto inédito no cinema envolvendo o Batman, que é a discussão moral. A real discussão envolvendo ele não matar. Então, esse é um ponto que é muito importante e que se a entidade Batman aparecer, vai ser algo que vai me interessar bastante e que, putz, vai ser muito legal. Então, meus amigos, eu acredito que mais ou menos a gente pode ver isso, dentro das declarações que o diretor deu tanto antes quanto durante a DC Fandome e o que a gente viu no teaser trailer. O filme também não se baseia só no Batmanego, porque o Batmanego é uma coisa muito shakespeariana, de duas pessoas conversando ali sozinhas na caverna. O filme tem que ter um pouco de ação e o charada, a mulher gata, o pinguim estão ali pra isso. E, além do mais, tem toda uma surpresa que o filme vai trazer, talvez um plot twist. Por isso que ele vai trazer elementos, talvez, de outros quadrinhos, como o Longo Dia das Bruxas, como as pessoas estão falando. Elementos de Batman Terra 1 e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, o sério da discussão, da questão toda, vem deste quadrinho que é glorioso, que é Batmanego. Então, de qualquer maneira, meus amigos, vamos ficar no aguardo e vamos torcer. Eu quero saber de você se você concorda comigo que o finalzinho do trailer aí deu a esperança de que a entidade Batman do quadrinho vai aparecer por lá. Ou não, você acha que é a viagem, que não tem nada a ver isso. Que você identificou outra voz ali falando com o Batman de outra pessoa. Traga seu comentário aqui embaixo, eu vou deixar aparecendo nos cards aqui. Então, a minha reação e análise ao trailer de Batman, bem como eu vou deixar também cinco motivos pra você ler Batmanego urgentemente. Um vídeo antigo, mas que vale a pena você dar uma conferida pra você ir atrás desta obra. Se você ainda não foi. Além disso, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra você indicar os nossos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo, nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e do Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, e dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui. A CIDADE NO BRASIL